Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Isso aqui acabou, faça-me um favor, não me ligue mais. Você é passado, eu já tenho do meu lado que me satisfaz. Não me deu valor, hoje está sofrendo, mas está a solidez. É tarde demais, eu já tenho outra no meu coração. É tarde demais, eu já tenho outra no meu coração. Se estar arrependida é tarde demais, eu não sou caranguejo para andar para trás. Aceito o nosso fim. Segue o seu caminho, vou seguir o meu. Apague das lembranças o que a gente viveu entre eu e você. O que não resta agora é tchau, vai, vai, adê. Meu parceiro José Antônio, galera dos Mamba no Forró. Que canção é essa, meu parceiro? É tarde demais, eu não sou caranguejo para andar 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 para andar. Não me deu valor, hoje está sofrendo, mas está a solidez. annerlei. É tarde demais, eu já tenho outra no meu coração. É tarde demais, eu já tenho outra no meu coração Estar arrependida é tarde demais Eu não sou caranguejo pra andar para trás Aceito o nosso fim Segue o seu caminho, vou seguir o meu Apague das lembranças que a gente viveu Entre eu e você O que resta agora é tchau, vai, vai, adeus Aô, paixão! O que resta agora é tchau, vai, adeus A gente conversa, se usa as palavras Só per olhar E quando cê prende seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Fazemos loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteira apaixonada Pra mim tá perfeito o jeito de amar É um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muita solteira apaixonada Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado Oh, 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 oh É roupa no chão A gente se gosta como namorado Fazemos loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance se apegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance se apegado A R em gravações Abraão Ribeiro e Garotos do Forró O som envolvente do sul do Piauí Abraão Ribeiro Viver sem teu amor Ainda não acostumei Não sabe o quanto a falta sinto de você O tempo não passou O dia vira no meio Não sabe o que eu faria ao menos pra te ver Rodaria o mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar O que não volta amor Volta vem nos salvar O coração ainda tá no seu lugar Já não faz sentido Nada mais pra mim É que longe de você viver é ruim Eu não aguento mais 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 Eu acusar a te encontrar Me tugas alto e cansável a gritar Eu não aguento mais Venho só me salvar O coração linda guarda o seu lugar O coração linda guarda o seu lugar Quantas vezes acreditei E me entreguei pro seu amor De corpo e alma me entreguei Mergulhei fundo no seu calor E agora quem chora sou eu Quem sofre sou eu Quem tá apaixonado por você sou eu Quem chora sou eu Quem sofre sou eu Quem tá apaixonado por você sou eu Quem chora sou eu Quem sofre sou eu Quem tá apaixonado por você sou eu Meu parceiro Luciano Reis Que canção é essa, meu patrão? Até pensei que fosse um sonho E acabou E acabou Mas eu vi que eu me enganei Tô apaixonado Isso é amor E agora quem chora sou eu Quem sofre sou eu Quem tá apaixonado por você sou eu Quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem sofre sou eu Quem sofre sou eu Quem tá apaixonado por você sou eu Oh, oh, falta de amor não é, minha filha Primeiro, baixou um tine no seu celular Depois, fala que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil esquecer você, tanto assim vai dar em nada Tampar o sol com a peneira apurada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Você vai voltar, eu volto o pé Primeiro, baixou um tine no seu celular Depois, fala que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil esquecer você, tanto assim vai dar em nada Tampar o sol com a peneira apurada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Falta de carinho não é, você vai voltar, eu volto o pé Chama que é sucesso, menino Isso é Abraão Ribeiro Estourou, papai Meu parceiro Pedro Valora Simbora, meu irmão Foi você, não fui eu Que errou, entrou no outro amor Perdeu Acabou Vem, suiga Abraão Ribeiro e Garotos do Forró O sonho envolvente do sul do Piauí Vem, se abram Ribeiro Que suiga é esse, menino Te quero mais, vem te entender Não volto atrás, não quero saber Eu te amei, você não cuidou Todo amor que eu te dei Você não valorizou Foi você, não fui eu Quem procurou outro amor Perdeu Acabou E tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu Perdeu Se enganou Olha o swing do menino Olha o swing do menino Meu parceiro AR Gravações 100% qualidade Não te quero mais, vem te entender Não volto atrás, não quero saber Eu te amei Eu te amei Eu te amei Perdeu Acabou Acabou Foi você, não fui eu Quem procurou outro amor Perdeu Acabou E tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu 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 E vem mais sucesso pra você Isso é Abraão Ribeiro Eu tenho vontade de te procurar E tentar tudo novamente Que dê certo o nosso amor daqui pra frente Vamos seguir sem medo de errar E com os erros acertar E entender que só depende da gente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feitos um pro outro E Deus fez planos pra nós Que só depende de nós Da vida pra frente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feitos um pro outro E Deus fez planos pra nós Que só depende de nós Da vida pra frente Me dê vontade de te procurar E tentar tudo novamente E tentar tudo novamente Que dê certo o nosso amor daqui pra frente Vamos seguir sem medo da gente Vamos seguir sem medo de errar E com os erros acertar E entender que só depende da gente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feitos um pro outro 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 E Deus fez planos pra nós Que só depende de nós Daqui pra frente Meu parceiro Sancto e a Cedê Estou na aí Abraão e Vero Você prometeu em mim Jurar amor eterno pra mim Eu era pra sempre o suficiente Perfeito pra ti Dizem que mudou Assim de repente E não era amor Seu nosso pra sempre Ainda falta muito Porque acabou Derrete e peço desculpa Falei qualquer coisa Pra ter teu perdão Não é que eu seja forte Mas quem não é forte É o meu coração E agora chora Chora E que chora E agora chora E que chora Meu parceiro Ed Carvalho Página de jornal Que canção é essa? Você prometeu Jurar amor eterno pra mim Eu era pra sempre o suficiente Perfeito pra ti Diz que mudou Assim de repente E não era amor Seu nosso pra sempre Ainda falta muito Porque acabou Porque acabou Cerrete e peço desculpa Falei qualquer coisa Pra ter teu perdão Não é que eu seja forte Não é que eu seja forte Mas quem não é forte É o meu coração E agora chora E que chora E que chora Agora chora E que chora Não é 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 que chora Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão e falta o guarda A vontade de morrer, de morrer Falta os minutos e segundo pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforme em mundo E daí pensei que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Se quero que entenda Que nada é maior E meu amor por ti Minhas estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão e falta o ar da vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforme em muito E daí pensei que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo me esquecer Não consigo esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Essa é pra tocar seu coração Me fala, bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou Como você mudou De madrugada eu acordei Pensando em você Pensando em você Há muito tempo eu não te vejo por aqui Será que ainda pensa em mim Ou já me esqueceu Foi embora, me deixou aqui Chorando feito o meu É como me fez sofrer Longe de você Me fala, bebê Me fala, bebê Me fala, bebê Me fala, bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou Está tão diferente como você mudou E hoje o tempo passou E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Encontrou um novo amor Como você mudou É de madrugada eu acordei Pensando em você Pensando em você Há muito tempo eu não te vejo por aqui Será que ainda pensa em mim Ou já me esqueceu Foi embora, me deixou aqui Chorando feito o meu É como me fez sofrer Longe de você Me fala, bebê Me fala, bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou Meu parceiro Lucas Casemiro Forrozão Novo Estilo Aquele abraço, meu irmão Cineiro Aí Meu parceiro Edvão É de guitar Chama que é sucesso, menino Abraão Ribeiro e Garotos do Fomó O som envolvente do sul do Piauí Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você E você não vê No meu bando a roupa tem a foto sua Fico imaginando Fico imaginando você toda nua Só quero você Sem você Sem você não tenho alegria Eu vejo escuro Não vejo a luz do dia Só quero você Fico aqui sozinho triste abandono Fico aborrecido feito um cão sem dono E meu dono é você Mas você Mas você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama Perdoa Isabela Perdoa Perdoa Vamos viver no amor Isabela Se você ama Perdoa Isabela Perdoa Perdoa Vamos viver no amor Isabela Uma boa Uma boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê O meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só quero você Sem você não tenho alegria No vento escuro e no vejo a luz do dia Só quero você Fico aqui sozinho no triste abandono Fico aborrecido como cão sem dono E meu dono é você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama perdoa Isabela perdoa Perdoa Vamos viver no avô Isabela no avô No avô Se você ama perdoa Isabela perdoa Perdoa Vamos viver no avô Isabela no avô Isabela no avô Hora de sucesso Abraão Ribeiro Abraão Ribeiro E garotos do vovó O sonho do vento do sul do Piauí Odeu e você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Tava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas o difícil é te ver com o ouvido Fechando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar Hoje eu resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que a minha parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que sua parte não tá ruim Hoje eu vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Eu tava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas o difícil é te ver com o outro Fechando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar Hoje eu resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que a minha parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que a minha parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que a minha parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Que o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz da minha parte, não é ruim Esse é o sonho envolvente do sul do Piauí Abraão Ribeiro e Garotos do Forró O som envolvente do sul do Piauí Abraão Ribeiro Viver sem teu amor, ainda não acostumei Não sabe o quanto a falta sinto de você O tempo não passou, o dia vira meu Não sabe o que eu faria, ao menos pra te ver Voltaria ao mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar Porque não volta, amor Volta, vem nos salvar O coração ainda está no seu lugar Já não faz sentido Nada mais pra mim É que longe de você viver é ruim Eu não aguento mais Viver, chorar, torcer Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Voltaria ao mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar Porque não volta, amor Volta, vem nos salvar O coração ainda está no seu lugar E pra cantar comigo Meu parceiro Ed Carvalho do Forró Página de Jornal Página de Jornal Bora meu parceiro Abraão Ribeiro Os Garotos do Forró Tamo junto Vê sem teu amor Ainda não acostumei Não sabe quanto a falta Sinto de você Eu não aguento mais Sou pra chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Eu não aguento mais Viver, chorar, torcer Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Voltaria ao mundo só pra te encontrar E voz alta e cansável a gritar Porque não volta, amor Vem nos vamos salvar O coração linda guarda o seu lugar Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho